Agora eu quero saber como é que Teresinha vai assistir o rei do gado Vou assistir um cabronco lá Se está sem energia Será uma desgraça Fede de mim Não vai assistir o rei do gado se está sem energia Por mim Eu estou porco me guichando Eu vou dormir lá hoje Você vai dormir na casa do cabronco Para você não dormir no escuro Fede de mim Fede de mim Para não dormir no escuro rapaz Eu não quero nem descarar dormir não Fede de mim na estrada E eu sou descarada Você vai dormir na sua casa E eu sou descarada Uma porra Vou dormir lá e a menina vai vir também a negra Para o cabronco É sério pô A novinha Manda ela vir para você ver que o picado desgaste Tu sabe o que tinha lá na minha casa sabe não Tem o que lá um revólver A desgraça A menina disse que estava arrumando as roupas Ela que ia vir ficar aqui machucado Manda ela dormir na casa do cabronco Está com ciúme é Teresinha Vai tomar no cu você e ela Vai tomar dentro você e ela no inferno Está com ciúme Vai tomar dentro do inferno vai Oxa oxa A menina gosta de tua pai Eu gosto de uma porra E é bonita Manda ela tomar dentro dos infernos Diz que era para tu assar uma carne para ela Vou assar um cabronco Lá para ela Vou botar um bocado de veneno Para ela comer A gente ia fazer um churrasco Deba aquele pé de árvore Lá Vai sair doilhazinha Hein A gente ia fazer um churrasco Deba aquele pé de árvore Agora a cerveja tu pega lá em Fernando Eu peguei um cabronco lá Tu não viu não ele falando lá que tu está devendo Manda Fernando está mais dentro do cu homem Pera aí rapaz Está para onde Jorge? Para onde Jorge? Tchau Tchau Tchau